Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho. E o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação de um membro promotor de vídeo aqui do canal, que ele se tornou um apoiador aqui no botãozinho abaixo, né? Seja membro e ele tem acesso aí a um pedido de vídeo por mês e também todos os benefícios dos outros cargos de membro. Ele tem acesso à área privada do meu servidor Discord, tem acesso aos mais de 300 vídeos privados aqui do canal, os mais pesados, né? E também a vídeos antecipados e aos selos e figurinhas do canal que ajudam você a amogar os outros ouvintes aqui na seção de comentários. Ele preferiu permanecer anônimo e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja. O tema de vídeo que gostaria que comentasse será baseado em uma recente entrevista concedida pela Marília Gabriela ao canal GNT, onde viu os comentários de um trecho dessa entrevista no canal Projeto Conselho, neste link. Ele me mandou o link e o link vai estar na descrição e no fixado, tá? Num trecho da entrevista, Marília Gabriela relata como tem vivido solitária dos momentos de tristeza que chegam a levá-la ao choro. Vou transcrever abaixo esse trecho, mas caso queira ouvir dela mesma, está entre 1 minuto e 21 segundos até 3 minutos e 57 segundos do vídeo do Projeto Conselho, que é o ponto que quero sua opinião. Abre aspas para Marília Gabriela. Hoje eu construí a minha solidão e agora não consigo sair dela. Em casa eu vivo sozinha, eu estou sozinha a maior parte do meu tempo. Em fins de semana, particularmente. Por opção, não. Não só por opção. Foi uma opção antiga, digamos. E hoje eu diria que essa opção virou consequência. Eu sou muito sozinha, meu celular não toca. Estou acostumada. Eu sei que fui eu que construí isso. Eu construí. Eu não saio muito, quase nada. Eu descobri que eu fiz da minha vida profissional a minha vida social. Todas aquelas entrevistas, aquelas pessoas. Tinha dias que eu entrevistava várias pessoas de uma vez, em três emissoras. Aquilo, para mim, era o meu social. Batia papo. Eu ali não precisava de mais nada. Aí eu voltava para casa e vinham os convites de amigos. Vamos fazer isso. Vamos jantar aqui. E eu respondia. Ah, tá. Não. Estou cansada. Vou ficar em casa. Porque estava satisfeita. Eu já tinha tido o, entre aspas, meu social. E quando eu me afastei desse meu social, quando eu deixei de trabalhar e comecei a perceber o que era realmente a solidão, que não era só aquela noite, que eu tinha memórias do dia. E não tendo as memórias do dia, eu comecei a perceber. Ah, então é isso que é ficar sozinha, ser sozinha. E então, algumas vezes, umas três vezes que eu me lembro, eu chorei. E sem pudores. Se me der vontade hoje, a hora que eu voltar para casa, sentar lá, me der uma vontade de chorar, eu choro um pouco. E aí vou à cozinha, preparo alguma coisa, ligo a TV, vejo uma série e tal. Então, eu sei que sou responsável pela vida que tenho hoje. Fecha aspas para Maria Gabriele, voltando aqui ao e-mail do Anônimo. Como podemos notar, a escolha por uma vida mais reclusa, por não saber dividir o trabalho da vida social, levou ela a uma velhice solitária. E olha que ela deve ser milionária e tem filhos. O ponto que eu gostaria que você comentasse é a comparação com a nossa bolha, onde a maioria dos homens tem uma renda baixa. Tipo, se ela é rica, bem-sucedida, famosa, percebe que viver solitária não é legal, que é uma vida triste, sem rumo, como será então a vida do homem bochileiro médio, se seguir pelo caminho parecido? Grande abraço, Coruja. E ao usuário Anônimo, eu que agradeço por se tornar membro aqui do canal e apoiar o conteúdo. Caso vocês queiram se tornar membro, como eu já falei, o botão está aqui embaixo, seja membro, vocês têm acesso à promoção de vídeo mensal e também a todos os outros benefícios dos outros cargos de membro, ou então você pode fazer isso através de uma doação ao canal, no link da descrição e no comentário fixado, e assim vocês ganham acesso vitalício a conteúdos antecipados. No mais, vocês podem deixar um like, se inscrever, ativar as notificações e, é claro, ficar à vontade na seção dos comentários, como sempre. E vamos à dura realidade desse caso aqui. Eu não quero desfazer do sofrimento da Marília Gabriela nem nada, mas a grande verdade é que muitas das vezes, por conta dessa questão do estrelato, a gente está vendo pessoas passando por coisas que podem ser correlacionais às nossas, sofrimentos parecidos com os nossos e a gente tenta se humanizar em relação àquilo porque é uma característica humana. Mas provavelmente ela não está sofrendo tanto quanto você. Olha, uma verdade também, homens têm menos depressão que as mulheres, pelo menos em alguns pontos percentuais, mas tem uma subnotificação aí. Os homens sabem que ninguém liga para os seus problemas, então eles acabam não procurando ajuda e mesmo quando procuram ninguém liga. E se ninguém liga, ninguém nota. Se ninguém nota, não vai para os censos. Porém, as taxas de alto churrascamento masculino estão aí a tipo 80% dos casos. Então, os censos mostram, até mesmo com uma tentativa de comover as pessoas para os problemas femininos, que as mulheres têm mais problemas de humor, mais problemas psicoemocionais. Elas procuram mais profissionais da saúde mental. E, obviamente, a mídia, como é oportunista, vai sempre dizer que elas são mais coitadinhas por isso. E muitas das vezes até culpando os homens por esses problemas. Ah, ela sofre violência psicológica. Ah, ela sofreu um trauma. Ah, porque o pai dela era abusivo, o ex-namorado era abusivo e não sei o quê. Então, os problemas femininos são causados pelos homens. A gente sabe que a imprensa, hoje a mídia, ela quer demonizar o homem a todo custo. Só que ninguém fala que os índices de alto cancelamento masculinos são 4 ou 5 vezes maiores que os femininos. Ou seja, os homens sofrem mais que as mulheres, só que eles sofrem em silêncio. E aí, muitos deles acabam indo às vias de fato, ao alto cancelamento ali. E aí não tem como não notar quando uma pessoa se cancela, porque, bom, aí já envolve legista, envolve polícia, envolve um monte de gente aí que é obrigada a colocar isso nos censos. Então, o que a gente percebe? É que as mulheres fazem barulho quando sofrem. E os homens sofrem em silêncio. É por isso que eu estou volta e meia recomendando o psicoterapeuta Playter Pontes, que é o antigo Kodama, do canal Angry Fox Pilgrim, que fazia lives com o Hakun, que tem cortes aí pela internet toda. Ele é focado na mente masculina e ele oferece terapia em grupo e particular também, caso seja aí a sua necessidade. Tem também uma diferença de preço muito grande, a terapia em grupo é ridiculamente mais barata. Mas no link da descrição, para a terapia particular, vocês vão ter descontos e bônus, que é uma forma de viabilizar, de fato, o acesso dos homens a um acompanhamento psicoemocional. Então, se você tem algum problema psicoemocional sério, como ansiedade, depressão, vida sem sentido, falta de motivação, procrastinação e tal, o link para obter ajuda está aqui na descrição e no fixado também. Mas voltando ao assunto, isso é muito importante. Não confundam os sofrimentos femininos com os sofrimentos masculinos. Muitas das vezes você pode achar, ah, elas estão sofrendo também, o feminismo está cobrando a conta. Tem sempre essa vontade da nossa comunidade de botar o eu avisei para fora. Toda vez que o cara vê aí uma mulher que chegou a uma certa idade, sem filhos, ou mesmo com filhos, porém carreirista, sem um marido, como é o caso da Marília Gabriela aqui e tal, ele já vai logo digitar, hehe, avisei, avisei. O feminismo cobrou a conta, ela acreditou numa mentira. A sessão de comentários do vídeo do Projeto Conselho está cheia disso, né? Só que aquele ditado, né? Macaco não olha para o rabo. Às vezes o cara está infinitamente mais ferrado que a Marília Gabriela. O cara está trabalhando no CLT, assalariado médio, ganhando 2, 3 salários mínimos no máximo. O cara está vivendo num muquifo, às vezes vivendo em periferia. Ele também não tem alguém que ele possa contar de fato, sabe? É uma família que é só do sangue dele mesmo, parece mais amigo ou conhecido. E os próprios amigos e conhecidos que ele acha que tem, na verdade, são só amigos para as horas boas, né? Aquela famosa galera que só cola para o churrasco, sabe? Que troca uma ideia e tal, mas que ninguém vai te ajudar num perrengue de fato. E você sabe que não pode confiar nessas pessoas numa situação dessa. Então, o homem médio, ele está ainda mais solitário. Às vezes ele pode até estar casado, ter filhos, mas os filhos hoje não respeitam os pais porque o pai não tem autoridade para impor respeito. Os filhos não são dele, a mulher não é dele. Ele não tem autoridade nenhuma sobre o relacionamento. Quem domina os filhos é a mulher. Na verdade, é o Estado, né? E depois é a mulher. Quem domina o sexo é a mulher. Quem domina as finanças da casa é a mulher. O cara não tem nada. Muitas das vezes isso está acontecendo bastante. O cara pode até ser corno, né? E se ele for corno e descobrir, não sei o que é pior, né? Descobrir ou não descobrir. Porque se ele descobrir, para ele não ser corno manso, ele vai ter que pedir divórcio. Se ele pedir divórcio, ele paga, tá? Se a mulher pedir divórcio, ele paga. Ele paga em todas as situações. Então, nem o dinheiro é dele, né? Ainda mais com a chegada do Drex aí. É aí que seu dinheiro não vai ser seu mesmo, se é que foi um dia. E o plano do Drex é tirar imposto direto de toda a transação bancária, né? Assim que cair o dinheiro, o seu salário, qualquer dinheiro na tua conta, o imposto vai ser removido. E a gente sabe o que é que o Estado faz com o imposto, né? Ficar dando migalhas, assim, esmola para as mulheres para que elas votem neles. Ah, toma uma bolsa aqui, toma um auxílio ali, toma um cargo de liderança ali, toma, sei lá, uma cota aqui. E, tipo, por mais que seja esmola, a gente sabe, né? Esmola eleitoral, os homens nem isso recebem. Então, tipo, a Marília Gabriela aqui, ela tá cheia da grana, cara. E como eu disse, né? Mulheres sofrem fazendo barulho. Homens sofrem em silêncio. Quando uma mulher tem algum tipo de incômodo, ela é encorajada socialmente, ela já tem o instinto de se manifestar sobre isso. Qualquer incomodozinho pequeno que seja. E a gente sabe também que é comum da personalidade feminina, né? Da mentalidade feminina, fazer escarcel para pequenas coisas, né? Muitas das vezes como uma tentativa de ganhar recursos e atenção e tal. Novamente, eu não tô dizendo que esse é o caso da Marília Gabriela aqui, mas é um caso recorrente. A gente cansa de ver isso. É do interesse feminino fazer isso e a sociedade, a humanidade como um todo, sempre parte para socorrer mulheres, né? Então, uma história triste com uma mulher comove muito mais do que uma história triste com um homem. Uma mulher chorando liga vários interruptores aí bioquímicos no teu cérebro para fazer você se comover, para você ter aquele senso de cavaleiro branco da armadura reluzente, né? É o arquétipo da donzela em perigo e tal. E isso acontece com todo ser humano, principalmente com os homens, né? Não é à toa que o Estado é formado por homens e é o que mais oferece privilégios às mulheres. Então, se a Marília Gabriela realmente quiser, ela arranja um macho. Ou ela viaja pelo mundo, conhece pessoas e até constrói uma nova família, tá? Família não é só ligação de sangue. São pessoas que estão sobre os mesmos valores que você, que acreditam na mesma coisa que você, que apoiam ou apoiariam você, que estão ali para realmente segurar a onda contigo, né? Isso não depende de sangue, tá? Eu conheço, inclusive, pessoas que têm famílias mais próximas não tendo ligações de sangue do que as que têm o seu próprio sangue. Então, o dinheiro, ele resolve tudo. A verdade é essa. O dinheiro, ele resolve quase tudo, pelo menos, tá? Não vou dizer tudo para não totalizar, porque deve ter uma coisa ou outra ali que o dinheiro não vai conseguir resolver. Mas ele resolve quase tudo. De verdade, seja dita, a maioria das pessoas que discordam disso só não sabem como usar o dinheiro. Beleza, o dinheiro não vai comprar companhias honestas, dinheiro não vai comprar um parceiro que te ame de verdade, muito pelo contrário, né? Muitas das vezes pode só atrair gente interessada no que você tem, principalmente quando você é homem, né? A gente sabe. Mas ter dinheiro te permite se expor a muito mais gente, a viajar o mundo e conhecer novas pessoas. E a verdade também é o seguinte, é que ser pobre e não ter dinheiro também não vai te garantir companhias honestas, né? Companhias realmente interessadas em você, seja para relacionamentos sexuais afetivos ou só para amizades. Verdade seja dita, o que o dinheiro não traz, a pobreza também não traz. E geralmente essa coisa de ah, mas o dinheiro, ele vai atrair pessoas ruins. Cara, eu conheço gente que está rodeada de pessoas ruins e é pobre, tá? Repito, e botem isso na cabeça de vocês, introjetem isso. O que o dinheiro não traz, a falta dele também não traz. Mas antes de continuar o vídeo, saibam que existe um servidor de ETRP chamado 5Z focado em sobrevivência pós-apocalíptica, onde o objetivo é você construir suas próprias armas, montar seus equipamentos, coletar os recursos para isso, sobreviver aos zumbis e principalmente aos seres humanos, que como a gente sabe, são os piores monstros. No link da descrição e do comentário fixado, vocês têm acesso ao servidor e vocês podem digitar o comando barra código e colocar o código corujão. Mas isso só depois de vocês cumprirem o tutorial, tá? Com esse código, vocês vão ter acesso a um kit iniciante e também uma graninha para gastar na loja VIP e já sair na frente. Mas agora voltando ao vídeo. Mil vezes eu estar na situação da Maria Gabriela do que na que eu estou hoje. Pelo menos ela assumiu responsabilidade, né? Ela disse que se responsabiliza por isso e tal e muitas das mulheres nessa idade elas jogam a responsabilidade em qualquer outro. Ai, mas me enganaram, disseram que eu seria feliz se fosse carreirista. Ai, mas os homens não me querem porque eu estou velho e eles só querem as novinhas, logo eles são predadores. Eles são misóginos e não se esforçam para gostar de mulher. Ai, eu só tive mais experiências com os homens, então eu acabei me tornando desconfiada e agora não quero mais ninguém. Pelo menos ela assumiu a responsa aqui, né? Já é honradinha nos padrões de hoje, para você ver, né? Como destruíram por completo, sodomizaram o padrão de exigência dos homens a tal ponto que eles aplaudem hoje o que é ser um ser humano normal e funcional. O que antes era para ser o mínimo, né? Então, assumir responsabilidade é o mínimo. E hoje, como inclusive tem muitos comentários lá na seção de comentários do vídeo do Projeto Conselho, né? Um monte de cara aplaudindo a Maria Gabriela por simplesmente assumir responsabilidade que era para ser o mínimo de um cidadão funcional. Então, veja que as mulheres têm também esse recurso, né? A sociedade as infantiliza, né? Sabe quando uma criança faz uma coisa que é comum de um adulto? Tu vê um moleque de sete anos que sabe fazer tudo no celular. Todo mundo fica encantado. Agora, uma pessoa adulta que sabe mexer no celular é só mais um, né? A sociedade trata muito as mulheres assim. É uma infantilização, é um baixo nível de exigência, é uma leniência, uma indulgência, assim, que como o próprio Plyther, né? Fez o vídeo lá, clássico aqui da comunidade, na época que ele tinha o canal Angry Fox Pilgrim e operava sob o pseudônimo de Kodama, é uma indulgência que chega a ser patológica, chega a ser doentia mesmo. Então, assim, para ser sincero, eu não tenho uma gota de pena, tá? Não vou mentir. Porque se eu estivesse nessa situação, ninguém teria pena de mim, então eu estou só sendo recíproco. Para ser sincero, eu estou dando o que eu recebo, lá ele. E tomem cuidado, tá, senhores? Mais e mais mulheres vão aparecer e ter esse papinho. Ah, mas eu agora estou solitário e eu choro sozinho à noite. Não tenha um pingo de pena, porque ninguém teria pena de você se você estivesse nessa mesma situação. E, para ser sincero, elas têm recursos e têm comoção social suficiente para reverter essa situação e viver muito melhor, muito melhor do que qualquer homem poderia. Então, de verdade, não se comovam, tá? E é isso que vai separar os homens dos meninos daqui para frente. Os caras que começarem a sentir aquele ímpeto de cavaleiro branco, conforme os crescentes arquétipos de donzel em apuros comecem a aparecer e vão começar, esses vão ser engolidos e sodomizados. Repito, não tenham um pingo de pena. Isso vai acontecer para caramba e é isso que vai separar os homens dos meninos daqui para frente. Quem se comover, quem partir para ajudar, já sabe o que vai receber, vai virar aí padrinho de missol, vai virar pegador de titia. E o pior, vai receber ingratidão. A gente sabe como é que é, a gente já viu o suficiente disso. E convenhamos, os homens hoje, principalmente os solteiros, os jovens, eles estão fudidos e odós. Tu não enche o balde do próximo quando o teu está vazio. Fica com peninha, mas olha para si mesmo, se olha no espelho, tu tem que ter pena de você, você que está fudido. Tu mora no Brasil, tu já é fudido. Esse é o ponto. Tu pode até ser rico, ter uma grana aí, ganhar 10 mil, 15 mil. Tu mora no Brasil, cara, tu já está fudido. Teu plano é sair daqui porque essa porra vai se tornar uma ditadura. Sai dessa merda, aí a porta está fechando. Eu já estou trabalhando nisso ou não sei o que. Não, não. Tu mora no Brasil, tu não está vivendo bem, não. Primeiro passo é sair dessa latrina. Então, senhores, a vocês que acompanharam até aqui, um forte abraço. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês no próximo vídeo que ocorre hoje e até mais.